Fala queridezas, tudo certo? A aula passada a gente falou sobre tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Pois bem, só que no exemplo final eu já comecei a falar de introdução. Aliás, a gente já vem falando de tese que lhe remete à introdução, depois falamos um pouquinho sobre tirar essas ideias lá do nosso roteiro e volta e meia, eu vou falar nele. Hoje é dia de pensar no parágrafo não mais de uma forma genérica, mas agora pensando em cada um dos parágrafos e a sua importância dentro dessa estrutura. Mais especificamente, o papo de hoje é sobre introdução. Começo aqui a te mostrar algumas formas de construir esse parágrafo de introdução. Eu disse formas, mas porque não existe uma receita única. O ideal é que você conheça variadas formas e treine com variados modelos para que quando chegar lá no momento, você articule de acordo com as ideias que vierem à sua cabeça, com o tema, enfim, com aquela situação, a situação de prova. Tudo bem? Começo agora. Próxima aula também vai trazer mais modelos e no final dessas duas aulas sobre introdução. É lógico, exercícios para você. Simbora comigo então? Ok, já te falei, nós vamos ter que recordar o tal roteiro. A gente já organizou diante de um tema? Você deve estar treinando. Lembra quando eu falei de tese? Lembra quando eu falei de como começar? Duas aulas bem importantes? Pois bem, no final delas eu deixei três temas. Os desafios do desenvolvimento sustentável, por exemplo. Você foi lá, já pensou um pouquinho um sobre, já fez aquele momento de fazer chover ideias, brainstorm, depois você foi lá e já construiu uma tese, uma oração. Eu pedi na aula passada para você começar a organizar orações para cada uma dessas ideias, para a tese, para o A1, para o A2. É hora, inclusive, da gente trabalhar com o dito tópico-frasal. Tópico-frasal é aquela oração que sintetiza a ideia central de cada período. Normalmente, ela aparece por primeiro, ela é a chamada declaração inicial. Só que, aqui na introdução, nem sempre. É hora da gente conhecer particularidades. Então, vem cá. Obviamente, você sabe que é o primeiro parágrafo, certo? E cada parágrafo, conforme a gente já havia conversado, terá a sua ideia central. No caso da introdução, a ideia central será a tese. Toda, toda, eu disse toda sensação, introdução precisa apresentar a ideia central do texto inteiro. Ou seja, a tua opinião que está ali desenvolvida dando uma oração, a qual nós denominamos tese. Pois bem, você sabe que é um primeiro parágrafo, que a ideia central será a tese, que eu vou trabalhar com a síntese através do tópico-frasal. Mas, tu disse que ela é meio diferentona. Tem que vir por primeiro? Pode vir no final? A gente vai conversar sobre isso, porque varia conforme a estratégia adotada. Mas, de modo geral, eu quero frisar contigo o seguinte. Não esqueças, você está no primeiro parágrafo do seu texto. Você está produzindo a sua introdução. Não esqueças que, dentro da introdução, nós também vamos ter a chamada microestrutura. Vamos supor, eu vou usar o tópico-frasal, que é a minha tese, tudo bem? E eu vou declarar inicialmente. Então, na primeira linha do meu texto, eu vou ter a chamada tese, que, na verdade, vai ser o quê? A introdução da introdução, tudo bem? Ponto final. Eu vou articular, eu vou desenvolver a ideia e, claro, no final, eu concluo o meu raciocínio. Isso se eu abrir com a tese. É exatamente por causa dessa microestrutura que posso, por exemplo, abrir com o tema, desenvolver um pouquinho a temática e concluir com a tese. Então, são possibilidades distintas. É por isso que, agora, eu vou te mostrar ótimos modelos. E eu peço que você pratique vários deles, para que você fique fera no primeiro parágrafo. Vamos ao primeiro? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é uma problemática a ser enfrentada, uma vez que, diariamente, há numerosas vítimas dessa questão. Dessa forma, dois aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Parágrafo lido, vamos analisá-lo. Como eu falei, essa é uma introdução e você já deve ter percebido, razoavelmente, qual é a estrutura interna dela. Lá atrás, quando a gente estava fazendo um roteiro, nós separamos uma tese e os dois argumentos. Tudo bem? Podem ser três, a gente já falou isso outras vezes. Tudo em tópicos. É chegado o momento de escrever a introdução. Uma das possibilidades é você trabalhar com a seguinte apresentação. Você primeiro trazer a tese dentro de um tópico frasal, que é a declaração inicial do parágrafo. Se tu observares, olha lá, olha lá em cima. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é uma problemática a ser enfrentada, uma vez que, opa, está ali a opinião do autor. Ele já começou com a tese. Ele vai seguir, ponto. É hora de colocar o conectivo. Dessa forma. E aí, segundo o modelo de introdução aqui apresentado, a gente só menciona o argumento 1 e depois menciona o argumento 2. Observe. Menciona. Por quê? Porque desenvolver vai ser lá na parte de argumentação. Sendo assim, lembra sempre dessa fórmula. É tese mais a 1 mais a 2. Lembrando, entre a tese e a 1 e a 2, teremos os conectivos. Ainda, um outro modelo que é muito próximo desse, a expansão desse, no qual a gente trabalha com o tema mais tese e a 1 e a 2. Exemplo. Em relação à persistência da violência contra a mulher, é possível afirmar que... Aí a gente insere a tese. Tudo bem? Ponto. Retomada. E menciona os dois argumentos. Tal questão, tal problema, tal problemática, tal situação, sim, comprova não apenas por, como também por... E aí você menciona os argumentos. No nosso parágrafo retirado de uma redação nota mil, a gente também vai ter tal menção. Olha lá. O que acontece? Dessa forma, dois aspectos fazem-se relevantes. O legado histórico, possivelmente o a 1. Agora que ele colocou por primeiro, ele vai ter que desenvolver no parágrafo seguinte. E o desrespeito às leis, o a 2. Sendo assim, observa comigo, tese mais a 1 mais a 2, ou ainda tema mais tese mais a 1 mais a 2. Beleza? Quer saber mais? Quer conhecer outras introduções? Acompanhe a próxima aula. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!